Eu sou Heleno Júnior, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o novo financiamento da atenção básica, a nova proposta do Ministério com o lançamento da portaria recente, agora em abril de 2024, trazendo as regras do novo financiamento, ainda de uma forma muito geral, porque brevemente o Ministério da Saúde vai lançar outra portaria com os indicadores e aí notas técnicas especificando cada indicador de saúde e as regras para cumprir. Esse novo financiamento traz uma proposta de ampliar o olhar, fortalecer o cadastro do usuário por equipe de saúde. Teremos um valor mínimo e um valor máximo de população que será coberta por equipe. Aí vai também propor a expansão das equipes de saúde da família para os municípios e as áreas que ainda têm cobertura, que têm excesso de pessoas cadastradas e um olhar também para serviços específicos e um olhar especial que a proposta da portaria traz é a equidade, o fortalecimento da equidade com a diminuição das vulnerabilidades e chegando a todos de forma igual nessa cobertura de atenção primária. Essa é uma apresentação do Ministério da Saúde que eu vou trazer aqui, vou pegar carona e vou apresentar para vocês que acompanham o meu canal esse novo financiamento da APS. A gente vai ver alguns pontos que o Ministério coloca na apresentação referente ao que foi negativo do Previne, mas outros pontos que o Previne foi positivo estão contemplados dentro dessa proposta nova do financiamento da atenção básica. Agora, no dia 30 de abril de 2024, portanto, o Previne Brasil foi descontinuado. Morreu o Previne Brasil, nasce agora no dia 1º de maio de 2024 o novo financiamento da atenção básica como proposta através dessa portaria, tá? Então, o Ministério da Saúde inicia essa apresentação falando um pouco sobre o histórico do financiamento da atenção primária. É bem importante a gente lembrar porque houve uma evolução e aí, como profissional de saúde, como enfermeiro da atenção primária, eu vejo já há algum tempo de atuação, né, de formação que estou na atenção primária, eu vejo o quanto evoluímos, né? Algumas situações foram negativas, mas que há uma evolução, né, com relação às políticas que estão sendo aí implantadas, né, e modificando cada vez mais o olhar da atenção primária. Esse sucesso da atenção primária está voltado, sim, ao cadastramento, ao acompanhamento, e isso tem sido muito valorizado nessas últimas políticas para cá. como enfermeiro da saúde da família, como gestor também, eu vejo que em alguns pontos a gente conseguiu avançar na questão do processo de trabalho, temos ainda algumas dificuldades na operacionalização do sistema, ainda temos muito, temos dificuldades em chegar ao cadastro a todos, esse acompanhamento, manter o cadastro atualizado, ainda assim é uma dificuldade para nós, e aí eu vou pontuar nessa apresentação algumas situações positivas, negativas, mas correlacionando com o que o Previne fez, trouxe, e a proposta desse novo financiamento. Então, nesse histórico, eles colocaram aí, bem interessante, que em 94 nasceu, né, o piso da atenção primária, com a criação dos postos, das unidades de saúde, né, de já ali a presença de agentes comunitários de saúde, na década de 90, nasceu o piso da atenção básica, que a gente chamava de PAB, e o PAB, ele era dividido entre dois componentes, o PAB fixo, que estava voltado à população, né, ao uso, ao cidadão daquele município, então o total de moradores daquele município, com base ao IBGE, formava o piso fixo, que era o valor per capita por pessoa, né, e assim a gente recebia de forma anual, né, um somatório de cima dessas pessoas chegava ao PIB fixo. O PIB variável estava relacionado aos serviços, né, serviços que o município executava, que complementavam a atenção primária, então ali outro valor era referente ao PAB variável. Variável fixo formava o piso da atenção básica dos municípios. Em 98, o Ministério da Saúde, né, lançou o sistema de informação da atenção básica, né, o CIAB, antigo CIAB, e aí tem uma proposta interessante, aí começou, onde a gente viu a necessidade de cadastramento das pessoas, que eram cobertas por o agente comunitário, que eram cobertas por, pela equipe de saúde da família, e ali a gente trabalhava, né, por, por, por casas, né, por residências, a gente tinha famílias, a gente, o usuário, a gente tinha uma referência por número de famílias na cobertura do agente comunitário de saúde. E quem é dessa época, eu vi, sabe o quanto a gente trabalhava fichas. Existia ficha A de cadastro, ficha B, ficha C, ficha de diagnóstico, né, eram muitas fichas que a gente tinha que preencher, e era centralizado o sistema de informação da atenção básica nas secretarias de saúde, as enfermeiras faziam um planejamento com os agentes comunitários de saúde, e essas fichas alimentavam esse sistema na época. Então, ao longo do tempo, o Ministério foi observando o quanto isso foi dificultoso, né, em chegar à comunidade, de fato, ter uma assistência, um atendimento voltado à população. A gente passava muito tempo com fichas, preenchimento de fichas dessa burocracia toda, e assim, o olhar à comunidade, a gente deixava um pouco a desejar. Nessa época, também foi criado o Brasil Sorridente, né, assim, fortalecendo a saúde bucal nos municípios, mas isso evoluiu. Em 2011 a 18, teve aí o Programa de Melhoria de Acesso de Qualidade, né, veio aí o Pemac, também veio o Programa de Requalificação da UBS, né, com o Pemac, entre outros, o Programa Mais Médico. O Programa Mais Médico que foi outro fortalecimento da atenção básica, porque aí a gente começou a receber médicos nas áreas mais difíceis, dificuldade dos municípios em contratação, né, no financiamento, também no custeio desses profissionais, e o Ministério com o Mais Médico ampliou a cobertura de profissionais médicos, e assim, fortalecendo a atenção básica. De 2019 a 2023, né, que termina agora o Previm Brasil, nasceu, né, esse novo programa com um novo olhar do financiamento da atenção básica, e assim a gente trabalhou sete indicadores de saúde, voltado à atenção a atenção à mulher, né, atenção à criança, atenção ao idoso. E esse Previm Brasil, esses sete indicadores, alguns tivemos bastante dificuldades no acompanhamento com, por exemplo, aos diabéticos e aos hipertensos, e assim, a gente conseguiu avançar em alguns pontos de uma forma bem interessante, mas outros a gente ainda estava, né, fazendo ali um trabalho, mas que, claro, né, serviu de construção interessante para o que hoje a gente vê de novo financiamento e o que vem aí dos novo financiamento. Previm, sim, teve uma participação muito importante nesse novo olhar do acompanhamento do usuário de saúde e a cobertura desses usuários por equipe. Então, 2023, agora 24, nasce o novo financiamento da atenção básica, né, encerrando agora dia 30 de abril e hoje, dia 1º de maio, o novo financiamento com novas propostas que estão aí relacionadas a componentes de saúde da família, de saúde bucal, as equipes emulti que estão chegando aí, renovando o que era o Unasf, e mais médicos, né, e outros programas em que o Ministério vai instituir. Ele fala nessa apresentação aqui, né, e abre esse debate e discussão, que esse piso da atenção básica tem uma indução de modelo que promoveu o desenvolvimento de programas, como o caso de saúde da família, que tem redução de iniquidades, que tem uma expansão da atenção primária à saúde, e a equidade e a descentralização, né, ela está bem fortalecida com esse olhado no financiamento, porque vai olhar para a nossa equipe de saúde da família, o total mínimo e o máximo que está sendo acompanhado, assim, abrindo oportunidades de expansão para novas equipes de saúde da família. Alguns índices que o Ministério apresenta com essa cobertura de saúde da família, né, o avanço dessa cobertura significa menos agravos, né, a gente sabe isso aí, de fato, que acontece. Quando a gente tem uma comunidade assistida, acompanhada, então a gente consegue diminuir mortes por acidente vascular cerebral e por doenças cardiovasculares, assim, controlando hipertensão, diabetes e outras doenças, né, que podem aí ter agravos importantes na vida do usuário de saúde, levando a internações, né, e complicações desse usuário de saúde. Isso é proposta da atenção primária, né, desde a sua formação, a sua constituição. A gente viu ao longo dos anos que isso foi perdendo um pouco. O PREVEM trouxe esse olhar, né, dentro do acompanhamento dos hipertensos diabéticos, do que a gente chama dos doentes crônicos, né, hoje nós temos uma grande quantidade de crônicos, a gente, a atenção básica não conseguiu filtrar tudo isso e diminuir esses crônicos, de forma que as pessoas que estavam começando a adoecer por diabetes e hipertensão, por exemplo, não chegassem até a doença, de fato, diagnosticada. Isso houve aí, ao longo do tempo, né, algumas falhas, algumas quebras, que relacionou hoje a um índice bem maior de crônicos na atenção básica. O PREVEM no Brasil, aí ele aponta, né, que ele tinha um enfoque no cadastro, transformou o cadastramento simplificado na principal iniciativa, fazendo com que as equipes ficassem sobrecarregadas sem garantia real de acesso e cuidado integral. Ele fala que houve uma perda de território, desconsiderou a atuação da equipe, priorizou os indicadores, induzindo mudança de um modelo e da melhoria dessa qualidade. Teve menos saúde da família, por ter fragilizado a estratégia de saúde da família, com excesso de cadastro, sem apoio das equipes múlti, porque há alguns anos sabemos que as equipes NAS foram também descontinuadas. Menos médicos e valorização de equipes parciais. Restrição de qualidade, com elenco muito restritivo de indicadores e o fim do piso da atenção básica, né, aquele que foi criado lá na década de 90, quando acabou com o papel do PAB fixo e o PAB variável. Então, esses são pontos que o Ministério da Saúde traz negativos dentro do PREVEM no Brasil. Com o profissional, a gente sabe que alguns pontos, de fato, tivemos dificuldades, quando expandimos o cadastro para todos os usuários. Então, aquele usuário de áreas vizinhas, de outros municípios, também eram vinculados, eram cadastrados no nosso sistema ESUS e poderíamos também fazer esse acompanhamento. Ou seja, um excesso de cadastro, cadastros extras em uma base que a gente já tinha dificuldade de fechar todos os cadastros por agente comunitário de saúde, por equipe e manter atualizado, né. Então, houve uma expansão do território, esse olhar para outros territórios, já era aquele. A gente podia atender e receber, se esse usuário tivesse atendimento médico e enfermeiro por um determinado período e um quantitativo, o município também iria receber por aquele usuário e deveria acompanhá-lo, né. Aquelas listas do PREVEM de acompanhamento que a gente tentava trabalhar muito, essas listas, para conseguir chegar a um resultado adequado dentro do programa do PREVEM no Brasil. Com esse novo financiamento, aí o Ministério coloca que há um parâmetro adequado, agora a gente vai ter o cadastro mínimo e o máximo por equipe, que o vínculo e o acesso no território, ou seja, a gente vai ter que cobrir e dar conta dessas pessoas que estão cadastradas por nossa equipe de saúde da família. Então, o olhar vai ser a a nossa comunidade, a essas equipes, a esses usuários que estão cadastrados e os seus domicílios. Que há uma previsibilidade para o gestor federal, uma equidade e sustentabilidade no cofinanciamento da atenção básica. A proposta traz muito, fala muito da equidade, para a diminuição das desigualdades, né, a questão da vulnerabilidade e com isso o Ministério da Saúde estabelece parâmetros de vulnerabilidade por município. Aqueles municípios mais vulneráveis, com maiores problemas, ele vai receber um pouquinho a mais do que aquele município que tem menos vulnerabilidade no seu perfil, né? Isso por valor fixo e também o valor variável, que aí a gente vai entender nos próximos slides. A equidade com novos critérios de classificação por município, né? E cinco, o cuidado integral, que avança na identificação de indicadores capazes de induzir boas práticas. Aqui traz o parâmetro adequado por equipe. Então, o teu município, ele vai estar estabelecido na portaria, né? Você já pode ver na portaria qual a faixa etária do seu município e o total de pessoas mínimas, mínimo por equipe de saúde da família. Por exemplo, se o seu município for faixa etária 1, ele vai olhar com o total mínimo de pessoas por equipe, 2 mil pessoas, a base. Faixa 2, 2.500 pessoas, faixa 3, 2.750 pessoas e a faixa 4, 3 mil pessoas, que são os municípios maiores. Então, quanto maior for a faixa, mais também é maior a cobertura de pessoas cadastradas por equipe. E também a questão de valores. Vocês vão ver nos próximos slides que essa faixa etária traz aqui valor. O valor, quanto menor a faixa etária, maior é o valor fixo de financiamento por equipe de saúde da família. E quanto maior a faixa, cai um pouco também o valor fixo de custeio dessa equipe. Então, o novo financiamento, o Ministério propõe a integração de saúde bucal, que agora, também recentemente, a portaria 960 de 2023, que foi descontinuada, né? Ela trouxe uma nova proposta de saúde bucal de cobertura, com indicadores de saúde bucal próprios. Lá no financiamento do Previne, nós tínhamos um indicador de saúde bucal, que era a cobertura da gestante, né? Era o pré-natal odontológico. Então, nos três trimestres, tinha que ter obrigatoriamente uma consulta com o dentista da equipe de saúde da família, no olhar do Previne. Portaria 960 trouxe um financiamento separado, trouxe um grupo de procedimentos específicos de saúde bucal, e aí estabeleceu novas regras com a participação dos profissionais na divisão desse custeio, desse, no rateio desse financiamento. É uma proposta muito interessante, então, que houve um novo olhar a partir daí. Também está sendo estruturada agora em 2024, né? As regras de financiamento e como serão avaliados os indicadores de saúde bucal para o recebimento do seu custeio, né? Do seu plus no financiamento. Integra a saúde da família, né? Como foco principal dentro dessas equipes e integra as equipes multiprofissionais, as antigas NASF, né? O Núcleo de Apoio de Saúde da Família, fortalecido também o ano passado, através dessa nova proposta do Ministério, integrando as equipes é multi. Então, equipe é multi do seu município, com equipe de saúde bucal, né? Eles integram a saúde da família. Tem um novo olhar, inclusive, também, a partir de agora, na obrigatoriedade de abrir uma saúde da família, você vai receber um valor fixo, um valor de, de, para ajudar no custeio da abertura dessa equipe, mas automaticamente ela também deve ser contemplada já com saúde bucal, ou seja, há, de fato, a integração. Não tem mais solicitações separadas, né? São equipes que já devem ser montadas com saúde bucal e saúde da família juntas, e integrando alguma equipe multiprofissional, a lei também, para aquela equipe. E aí, o novo financiamento traz componentes, como componente fixo por equipe, né? Aí, pela faixa etária e por vulnerabilidade e equidade social, você vai receber o município valor fixo por equipe. O componente de vínculo e de acompanhamento territorial, então, tem o componente de cadastro e o componente de qualidade e indução de boas práticas. Essa indução de boas práticas, ele traz os indicadores de saúde, de saúde da família, né? Que aí pretende novos indicadores saindo de sete para mais indicadores, quinze, em média quinze indicadores aí, tá sendo proposto com essa nova política da atenção básica. Então, a gente vai ter, por equipe de saúde da família, um valor fixo, que depende da vulnerabilidade, da classificação, da tipologia do município, somando com o valor de componente de e acompanhamento dos cadastros, né? Como estão esses cadastros, mínimo ou o máximo, né? E o componente de qualidade e indução de boas práticas que estão relacionadas ao acompanhamento desses cadastros, quem tá vinculado à nossa equipe de saúde da família. E boas práticas aí também estão relacionadas como estamos alimentando o ESUS, o prontuário eletrônico do cidadão. De forma correta, ele vai ser uma boa prática para conseguir ajudar, conseguir também o resultado do novo financiamento da atenção básica. Então, aí, eu vou trazer aqui rapidinho os componentes separados, como o Ministério apresentou. Componente fixo por equipe. Ele promove a equidade, considera vulnerabilidade social e parte populacional dos municípios, né? Há um índice de vulnerabilidade social aí do IPEA. No Previne, a gente tinha um índice de saúde da família, né? Era o ISF, que atribuía no Previne uma nota de 0 a 10 por indicadores, né? Pela soma dos sete indicadores atingidos. O Previne também estabelecia que notas a partir de sete, aquela equipe e o município não iria perder recursos da atenção primária. As equipes que tinham nota abaixo de sete, tinham cortes relacionados ao financiamento da atenção básica ali por equipe. Agora, não existe mais esse índice, né? Agora, considera a vulnerabilidade e o porte populacional dos municípios com índice de vulnerabilidade social. Valor fixo por equipe, há uma previsibilidade com maior planejamento e facilita a organização. Então, os gestores já saberão, a partir dessa portaria, né? Quais os valores fixos que sua equipe e seu município irá receber. Valoriza a estratégia de saúde da família com financiamento mais robusto por equipe e propõe um dimensionamento retomando a indução do PIS e da atenção básica, né? Então, o valor volta a um valor fixo por pessoa nesse novo financiamento. Apoio à implantação, retoma o repasso do recurso para implantação das equipes de 30 mil reais por equipe. Então, a partir de agora, o seu município quer abrir nova equipe de saúde da família, recebe 30 mil reais, né? É uma parcela única para ajudar na implantação, né? Para compra de materiais, insumos para iniciar essa nova equipe da saúde da família como incentivo. No Previne, a gente não tinha esse incentivo. A gente solicitava novas equipes e o município tinha que correr para implantar, para montar essa equipe com toda a estrutura mínima necessária para o seu funcionamento. Com o novo, agora, 2024, a gente recebe 30 mil por equipe aberta. Componente de vínculo e acompanhamento territorial. Então, teremos um acompanhamento do acesso de vínculo por equipe dessa população adescrita por agente comunitário de saúde nesse território. E aí, ainda pegando a regra de 750 pessoas por agente comunitário de saúde, né? No máximo, de acompanhamento. Então, a soma de todos os agentes de saúde formarão aquela equipe de saúde da família. Então, essas equipes terão que ter acompanhamento, ter acesso a essa comunidade, né? E vinculação para conseguir alcançar os resultados do novo financiamento da atenção básica. Com o cuidado integral, que induz o acompanhamento e o atendimento com cuidado das pessoas e das famílias e da comunidade. Qualificação dos cadastres, das informações, qualificando, né? Conhecimento das condições de saúde da população. E aí, a gente precisa muito, né? Há um período de adaptação da nova portaria, desse novo financiamento de 2024. O Ministério estabelece aí, em média, um ano de adaptação. Para começar, né? A aferir, a monitorar os resultados por equipe. Enquanto isso, a gente vai receber ali, dentro da faixa etária de qualificação, um nível bom. Os municípios e as suas equipes. Mas é preciso fazer um trabalho a partir de agora. Inclusive, aqui no canal, eu tenho vídeos que mostram como fazer o mapa da sua área, seja de forma de papel ou através do geoprocessamento, né? O mapa através do território, montar o território da sua área. Ter o território da sua área estabelecido por mapa atualizado é fundamental para a gente conseguir fazer um processo macro nessa saúde da família. Assim, a gente planejar ações de saúde da família, conseguir acompanhar todos de forma que a gente chegue aonde tem os hipertensos, os diabéticos, as gestantes, os acamados, os idosos, as crianças, né? E assim, a gente conseguir fazer uma cobertura que propõe o novo financiamento da atenção básica. Então, mapa da área por agente comunitário de saúde e por equipe é fundamental para a gente conseguir cobrir a atenção primária, ou seja, chegar a todos e assim desenvolver nossa política naquele território, né? Dando, então, uma qualidade de vida àquela população. E, claro, por outro lado, são números que irão mostrar o resultado e o financiamento da atenção básica para o seu município. Importância no território, retoma aquela responsabilização das equipes pela população adescrita e pelo território. Então, aquela captação ponderada que o Previm trazia no financiamento não vai existir daquela forma, né? Agora, a gente tem uma proposta de cadastramento da equipe, aí olhando o mínimo e o máximo por equipe e por pessoas. Há um componente de qualidade e de indução de boas práticas, que aí estão relacionados à integralidade, um componente que integra com as diferentes redes da atenção à saúde, né? A gente sabe como a atenção primária é importante nessa rede, como ordenadora da rede, como ela deve qualificar essa rede através do nosso usuário que vai à rede de saúde para complementar o seu serviço de saúde, sua atenção à saúde. Indicadores como um meio, ela avalia a qualidade da dimensão da estrutura e os processos e os resultados. Sentido para o processo de trabalho, possibilidade de avançar para indicadores que retratem as diferenças realidades regionais. E a valorização das equipes, que é a retomada de ferramentas de organização de apoio institucional, monitoramento, educação permanente, gestão de equipe e o cuidado. Então, você vai ter um recurso de valor fixo e um recurso de implantação, como eu falei anteriormente. O seu município, ele será classificado por estratificação de vulnerabilidade. Os municípios de estratificação 1 são aqueles abaixo da linha da pobreza e o 4, aqueles que têm uma arrecadação maior do que todos os outros. Então, ou seja, estratificação 1, você vai receber R$18.000,00 por equipe de saúde da família, R$10.000,00 por equipe de atenção primária de carga horária 20 e de 30, é a P, R$7.200,00. E o de estratificação 4, R$12.000,00 por equipe, R$7.000,00 por EAP 20, R$3.000,00, entre R$12.000,00, R$14.000,00, R$16.000,00 e R$18.000,00 por estratificação de equipe de saúde da família e também por EAP. Os municípios mais ricos irão receber um valor menor do que aqueles mais pobres de valor fixo por equipe de saúde da família. Além disso, o Ministério da Saúde também vai acompanhar por faixa etária, por porte populacional. E os municípios foram classificados na portaria até 20 mil habitantes, acima de 20 a 50 mil habitantes, de 50 a 100 mil habitantes e a partir de 100 mil habitantes. Com parâmetros que também vão variar de pessoas vinculadas por equipe de saúde da família. Os municípios que têm 20 mil habitantes terão equipes de saúde da família de 2 mil ao máximo de 3 mil por equipe, de 2.500 a 3.750, acima de 20 a 50, de 50 mil a 100 mil, 2.750 pessoas a 4.125 pessoas, e acima de 100 mil habitantes, 3 mil pessoas no mínimo e 4.500 pessoas vinculadas a cada equipe de saúde da família. A nova política de atenção primária, ela traz os componentes resumidos nesses grupos aí. Vínculo e cidadão, que estão relacionados à satisfação da pessoa atendida. Essa pessoa vai ter um canal de ouvidoria do Ministério para dizer como foi o atendimento e esse resultado vai avaliar o percentual lá do novo financiamento. Acompanhamento do Bolsa Família, atendimento de homiciliares, pessoas acompanhadas entre os cidadãos. Dentro da estratégia de saúde da família, vai ter um vínculo de acesso e integralidade, cuidado de saúde da mulher, gestante, desenvolvimento infantil, pessoa com diabetes, pessoa com hipertensão e pessoas idosas. E a partir daí, dessa avaliação do total de pessoas cadastradas, mínimo e máximo, você, gestor ou profissional de saúde da equipe de saúde da família, irá ser classificado entre ótimo, bom, suficiente e regular. As equipes podem receber até R$ 8 mil, se for classificadas como ótimo, bom, R$ 6 mil, suficiente e regular R$ 2 mil, se conseguir atingir os indicadores que serão propostos nessa nova política. Como eu falei no início do vídeo, através de nova portaria, vai sair os indicadores, as regras e as notas técnicas também vão nos orientar, mas há também um período de adaptação. Nesses próximos meses, durante um ano, estamos em um período de adaptação e todos os municípios vão receber aí no parâmetro bom. E depois desse período de adaptação, serão avaliados em ótimo, bom, suficiente e regular. E o valor de financiamento da sua atenção básica pode chegar até R$ 8 mil por equipe, se você conseguir atingir o percentual de ótimo.